Terceira competência, você tem que ser amigo das máquinas e da informática. Ah, George, pelo amor de Deus, eu não sou programador, eu não preciso. Eu fiz um projeto na Nasdaq, na bolsa de valores nos Estados Unidos, que era para embutir inteligência artificial em todos os produtos deles. Foi um projeto do ano, eu fui responsável pelo projeto. Eu não sei nada de algoritmos, não sei, não sou programador, não sou da área de informática, não tenho PHD em estatística ou machine learning, nada disso. Tinha pessoas no projeto que tinha absolutamente, com certeza. Então, o que é essa competência? Essa competência do amigo das máquinas e da informática é para você entender como montar uma equipe, um projeto que inclui informática e pessoas. E entender qual é o papel de cada um. O que a informática pode fazer? O que esse software pode fazer que uma pessoa não pode fazer? O que a pessoa pode fazer que o software não pode fazer? E como, junto, a gente pode fazer o mais? Muitas empresas acham, ah, então vamos pegar um software que a gente pode demitir todo mundo. Se tem um software... Gente, não existe software que vai rodar a tua empresa. Não existe. Pessoas fazem a sua empresa rodar. Mas sim, se tem um software que pode liberar as pessoas de algumas tarefas e permite que elas focam em coisas que somente eles podem fazer, assim você vai para frente. É sim. Então, você tem que entender quando alguém está falando para você sobre criando um aplicativo. Ou vamos ter os bots no nosso site para fazer isso. Ou vamos embutir inteligência artificial. Você tem que entender o que eles estão falando. Tem que entender o que isso vai te economizar. Como isso vai ajudar. Onde isso pode complicar ou atrapalhar. Para fazer as perguntas certas. Você não precisa de respostas. Os experts têm que ter as respostas. Mas você tem que ter as perguntas certas. Senão, uma agência vai chegar... Ah, então você tem que entrar no mundo digital. E para entrar no mundo digital, você tem que pagar 250 mil para montar conteúdo, para fazer alguma coisa de lançamento. E você tem que ter uma aplicativa. E, de repente, todo o dinheiro for para o espaço e você não tem nada. Então, você tem que entender o papel das máquinas, do software. E como elas encaixam com as pessoas. Para facilitar, para agregar valor. Então, você tem que entender o papel das máquinas. Então, você tem que entender o papel das máquinas.